Boa tarde Jesus, hoje o nosso boa tarde Jesus, ele vem com um lamento muito grande e com algumas reflexões bem importantes é importante que você permaneça aqui até o final, eu quero orar por você, para que nesse meio de tarde você continue recebendo aí as bênçãos do Senhor Jesus faleceu Arnaldo Jabor, um indivíduo com um talento único, jornalista, cronista, cineasta eu cresci ouvindo as crônicas de Arnaldo Jabor, sempre com uma pitada de polêmica sempre apresentando uma visão inusitada, usando bastante do sarcasmo algumas crônicas, elas eram boas, outras tinham um cunho muito aflorado de sexualidade mas o fato é que ele faleceu, ele hoje descansa no Senhor eu acho que Arnaldo Jabor, ele é mais ou menos como o Renato Russo talvez ele não tenha vivido a altura dos seus talentos Deus concedeu a ele uma capacidade de escrita, de retórica, de pensamento muito refinado, muito apurado mas não viveu de acordo com o talento que Deus deu a ele vocês já imaginaram Arnaldo Jabor usando todos os seus talentos para o reino de Deus para o avanço do reino de Deus quantas milhares de pessoas ele teria alcançado você conhece alguém assim? alguém que tem um potencial enorme mas que está jogando fora esse potencial às vezes é um filho, uma filha às vezes é um amigo alguém que já esteve aí na sua igreja que já frequentou os mesmos bancos que você frequenta mas se afastou dos caminhos de Deus um desperdício sabe, eu conheço uma garota que canta como poucas eu vi cantar mas se afastou de Deus e o talento dela foi por ralo abaixo ficou cantando jingles para empresas foi se afastando de Deus se afastando, se afastando não vive a altura dos sonhos e dos planos de Deus isso pode acontecer com qualquer um de nós quando nós usamos nossos talentos apenas para nós apenas para o nosso sustento quando usamos os dons que Deus nos deu para outras coisas que não para a pregação do evangelho para o reino de Deus eu tenho certeza que eu e você podemos tomar uma decisão melhor eu não sei qual é o seu dom qual é o seu talento não sei o que você faz melhor do que a média das pessoas a gente chama isso de competência essencial às vezes é falar às vezes é hospitalidade às vezes é cantar às vezes é analisar às vezes é se concentrar às vezes é estudar cada um tem um talento pelo menos que se sobressai aos demais pelo menos um o que você tem feito com esse talento? Arnaldo Jabor era dono de uma inteligência rara mas eu não sei se conseguiu viver a altura desse dom é claro que talvez por meio secular ele tenha sido extremamente relevante importante etc mas esse aqui é um canal religioso eu preciso fazer a reflexão a partir das coisas espirituais a partir da cosmovisão do cristianismo eu fico imaginando sonhando você já imaginou um Jô Soares usando todo o seu talento para pregar o evangelho? você já imaginou a capacidade de poesia de Renato Russo se ele tivesse entregue o coração dele ao Senhor Jesus quantos hinos nós deixamos de ter quantas músicas que poderiam aquecer o nosso coração nós perdemos por causa da decisão de uma pessoa sabe no meu culto pessoal hoje ali junto com a Sofia a gente leu Gênesis 34 né no Reavivados pela sua palavra e ali a gente viu a decisão de um homem que violentou o Dinah e por causa dessa decisão né por causa dessa decisão diabólica que ele tomou ele morreu o pai morreu e todos os homens da sua cidade morreram homens que estavam trabalhando homens que estavam sei lá cuidando de animais ou plantando ou fazendo uma ferramenta ou arrumando uma tenda fazendo alguma coisa que não tinha nada que ver com o pecado dele em relação a Dinah mas eles pagaram as consequências da decisão diabólica de um homem quando você decide pelo bem centenas dezenas talvez milhares de pessoas são beneficiadas quando você toma uma decisão errada isso também se alastra entende isso hoje eu vi aqui nos comentários alguém que recebeu as minhas meditações secretas porque é um membro aqui do canal e hoje eu fiz uma reflexão sobre a vida e até sobre o desejo de abandonar a vida de acabar com a própria existência e ali o rapaz disse assim olha eu estava imerso no mundo das drogas os problemas e eu achava que eu tinha condições de resolver esses problemas mas eu ia me afundando cada vez mais em depressão até que a minha tia me mandou um vídeo do bom dia Jesus e eu comecei a assistir comecei a assistir comecei a assistir e eu que até pensava em acabar com a minha vida hoje tenho deixado Deus conduzir a minha vida ele diz assim a minha luta é diária e sabe por que eu estou contando essa história para você porque um dia a tia dele resolveu mandar um vídeo e não é porque é o bom dia Jesus ela poderia ter mandado de um outro ministério de uma outra coisa boa mas ela usou essa ferramenta e agora ele dizendo eu mando para o meu pai e mando para alguns amigos sabe quando a gente toma uma decisão certa muita gente é abençoada olha a corrente do bem eu gravando a tia repassando ele repassando para o pai para os amigos de repente alguém se converte vai passando para outro e é assim que é agora quando eu tomo uma decisão ruim na minha vida quantos são prejudicados Arnaldo Jabor foi expulso do jogo ele não vai mais fazer crônicas ele não vai mais escrever artigos ele não vai mais dirigir nenhum filme o que ele tinha que fazer nessa terra ele fez o que ele não fez ele não fará mais game over e esse game over um dia acontecerá na sua vida e na minha por isso a importância de termos uma vida que vale a pena ser vivida não jogue a tua vida fora não desperdice os teus talentos nós temos um céu a ganhar e um inferno a perder também foi expulsa agora do BBB você pode imaginar que eu não assisto o BBB aliás eu assisti o BBB o primeiro depois Nevermore mas as redes sociais elas vão noticiando né e eu fui ver a notícia uma atriz por nome de Maria que eu desconhecia completamente sua existência ela numa dos jogos lá do BBB ela tinha que jogar um balde de água numa outra participante se eu não me engano Natália e na hora de jogar o balde ela também dá uma pega o balde e acerta o balde ao que tudo indica por querer tá e ela foi expulsa porque uma das regras do contrato é que não pode ter nenhum tipo de violência física ali dentro e aquilo foi entendido como agressão e ela foi expulsa alguns choraram outros lamentaram alguns concordaram outros discordaram não sei nem sua opinião se quiser deixar sua opinião nos comentários aqui merecido não merecido você acompanhou isso nem viu isso mas eu quero trazer a reflexão por uma coisa importante um dia Adão e Eva quebraram a regra também e foram expulsos do Éden não teve conversa Deus disse olha não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal porque se vocês comerem vocês vão morrer e todos nós estamos morrendo até hoje é aquela história né Eva mordeu o fruto e os meus dentes ainda doem quando nós quebramos regras existem consequências se você quebrar a regra qualquer regra que Deus te dá você tenderá a colher consequências amargas Satanás ele tenta você a tomar decisões quebrando regras e ele mesmo te expõe depois para te humilhar para te rebaixar e para que você seja expulsa para que você seja expulso só existe um lugar de segurança para você e para mim é estarmos dentro dos planos de Deus é estarmos em obediência ao Senhor pode lembrar dos reis de Israel quando eles andavam com Deus prosperavam quando eles se vendiam aos outros deuses eles iam a banca rota certo eles se autodestruíam e isso acontece não é porque eles eram reis isso acontece na vida de qualquer ser humano pare de tentar achar que você vai conseguir quebrar as regras que Deus deu e vai se dar bem não, não vai Deus deu uma regra você tem que descansar tem que dormir quebra essa regra para você ver Deus disse para você se alimentar bem certo com temperança com coisas boas quebra essa regra para ver se você vai se dar bem Deus disse para você ter luz solar e respirar ar puro quebre essa regra para ver se você vai se dar bem Deus disse para você não criar imagens de escultura com fim de adoração quebra essa regra para ver se você vai se dar bem sabe quando Deus coloca as regras é para nos proteger desonre o teu pai e tua mãe para ver se você vai se dar bem na vida não amigo nós somos expulsos da presença de Deus porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus a gente precisa se aproximar de Deus reconhecer os pecados reconhecer as falhas e falar sim senhor eu quero ser diferente eu quero mudar meu comportamento eu quero seguir o teu caminho eu quero ter paz no meu coração eu quero te obedecer eu quero amar os teus mandamentos quero seguir as tuas orientações para que eu ande feliz e para que eu seja próspero é por isso que a gente tem que orar e clamar amigo eu não quero que você seja expulso de lugar nenhum eu quero que você seja acolhido pelo céu que é de graça imagina eternidade de graça qualquer bilionário daria toda a fortuna para viver sem morrer mas é de graça para você e para mim não precisa ser inteligente não precisa ser americano não precisa ser rico não precisa dar precisa aceitar Jesus e você vai receber gratuitamente a vida eterna e mais sem doença sem morte sem sofrimento sem angústia com riqueza com prosperidade com inteligência com as pessoas que você ama com os teus familiares e é de graça as boas novas são excelentes novas mas as pessoas não querem essas boas novas sabe o que elas querem? cheeseburger eu não sei se tem aí no Brasil aqui o McDonald's lançou um sanduíche chamado céu, terra e mar viu isso aí? vou até colocar uma foto aqui céu, terra e mar sabe o que é isso? é a junção do McFish do McTicken e do Big Mac então são quatro carnes duas de boi uma de peixe uma de frango molho tártaro queijo pra tudo quanto é lado sanduíche desse tamanho o povo quer isso aí o povo quer é isso aí que ele quer eternidade vida eterna amor não ter doença não ter sofrimento não ter depressão isso aí eu não quero saber eu quero saber é do sanduíche novo do McDonald's amigo não seja expulso do céu não seja expulso do paraíso é hora de você tomar uma decisão firme ao lado do Senhor Jesus sabe você não precisa agredir ninguém você pode jogar o jogo do bem e não o jogo do mal eu e você eu e você precisamos tomar decisões na vida e eu espero que nessa tarde você tome boas decisões espero que você compartilhe esse vídeo eu espero de verdade não é por mim não é porque a gente alcança seres humanos quando você compartilha quando você deixa o seu like tem um monte de gente que deixa de me seguir porque eu fico pedindo like porque eu falo para compartilhar e acham ruim agora você já imaginou se eu não peço para compartilhar a tia não compartilha e o rapaz não se livra das drogas e não começa a compartilhar com os outros então meu amigo se você não tem maturidade para poder entender que quando eu peço eu não tenho prazer em como pedir ficar pedindo essas coisas eu gosto de pregar o evangelho mas hoje eu entendo mais do que nunca que a gente tem que fazer isso em YouTube trabalhar para Jesus esse YouTube trabalha para tanta porcaria porque que não vai trabalhar para Jesus mas isso daí não depende de mim isso depende de você de você de você quando você entende que nós temos que pregar esse evangelho e que Jesus Cristo deu essa missão não foi pro Ivan não foi pra todos nós aí você diz assim não peraí eu vou parar de ser um consumidor de mensagens do Ivan e eu vou entrar no ministério com o Ivan e aí a gente vai junto e a gente vai pregando o evangelho e a gente vai levando o evangelho então amigo em nome de Jesus envolva-se se puder ser membro se puder se for fazer falta por favor não seja membro não vai fazer falta não seja membro mas se você entende que esse canal que esse canal abençoa milhares de pessoas e você quer que esse canal continue e não for fazer falta pra você se isso não for pesar você vem e se torne membro porque aí nós vamos juntando tudo pra poder melhorar pra poder sonhar eu tenho um milhão de ideias na minha mente mas eu não posso executá-las eu preciso do apoio de todos vocês querido que Deus abençoe você eu quero te convidar pra orar agora no meio da tarde no meio da tarde eu e você vamos orar e pedir pra Deus nos dar forças pra jogarmos bem o jogo da vida e pra herdarmos a vida eterna então se puder agora feche seus olhos curva sua fronte vamos juntos orar bondoso Pai que estás nos céus nos ajude a jogar bem o jogo queremos honrar o Senhor com os nossos talentos com o dom que o Senhor nos deu cuida de nós Senhor por favor nos ajude a estarmos na tua presença nos ajude a cumprirmos a tua vontade nos ajude a tomarmos decisões honestas corretas verdadeiras a te amarmos acima de todas as coisas a te obedecermos a não quebrarmos regras para que haja prosperidade na nossa casa no nosso lar na nossa família e usa-nos Senhor usa-nos para alcançar pessoas use-nos para que mais e mais pessoas estejam no reino dos céus quando teu filho Jesus voltar é no nome dele que oramos amém querido que Deus abençoe você abençoe a sua casa eu te vejo daqui a pouco no Boa Noite Jesus tá bom? as oito horas da noite eu te encontro ali um grande abraço e até lá um grande abraço 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 um grande abraço